Primeiro ato quando você for eleito. Não sei se eu falo. É um decreto simbólico. O povo de São Paulo está liberado para prosperar. Eu vou usar de todas as 37 trilhões de células que eu tenho no meu corpo, os 86 bilhões de neurônios que estão funcionando, os 37 anos de vida que eu tenho, para dar o melhor que eu já dei em toda a minha vida. Vocês vão ver o maior político pau na máquina, trabalhador. Estou até com calafrio, porque hoje ninguém manda na minha agenda. Mas o primeiro decreto é esse? Não, você não está entendendo. É simbólico. Tudo bem. Mas qual é o primeiro decreto? A primeira coisa. A primeira coisa que eu sou prefeito, na verdade, é fazer todos os discursos de prática e tudo o que tem que fazer. Não, é uma coisa de gestão na cidade. Decreto, sim. A coisa de gestão de cidade é o que você quer mudar. A primeira coisa, vou chamar vocês. Todo mundo da imprensa, que é o quarto poder da República, e se em vocês vai atrapalhar demais. Vou chamar todo mundo que tem organizações dentro dessa cidade, eu não vou fazer nada sem ouvir primeiro as pessoas. Eu poderia falar que eu saíria fazendo qualquer coisa, eu não vou fazer sem ouvir as pessoas. Vou ouvir todo mundo, vou ouvir quem cata lixo, vou ouvir todo mundo. Vou ouvir a partir de agora. Mas o meu primeiro ato vai ser, eu fui eleito para servir vocês, o que vocês querem? Ouvir a sociedade civil, é isso? Todo mundo, isso mesmo. Prebicito, consulta pública. Todo mundo. Eu vou usar aquela coisa que um monte de gente odeia. Tecnologia. Não, vou gastar dinheiro público com isso, não. Vou gastar dinheiro público, não. A maior parte das soluções não precisam gastar um dinheiro. Pode confiar nisso que estou falando. Vamos lá, nas 32 subprefeituras, vamos marcar 32 eventos, um atrás do outro, eu vou chamar todo mundo. Vamos lá. O que vocês querem? Primeiro eu vou ouvir o povo. Meu primeiro ato. Agora, quando eu falei do decreto, eu não sei porquê, mas eu sinto que esse negócio é meio que dar legalidade para o povo. É claro que é simbólico. Ele não vai ter diretrizes de orçamento e nada disso, mas eu vou trabalhar com a minha vida para que essas pessoas dessa cidade prosperem como nunca aconteceu antes. Se não for eleito? Sem chance. Tenho otimismo. Sabe o que acontece? Você está me conhecendo hoje, nos últimos 15 anos, tudo que eu me propus a fazer dentro da legalidade, eu nunca fiquei sem fazer. Você não conseguiu ser deputado. Quem falou que eu não consegui? Não, mas barraram. Foi na ilegalidade que eu não fui. É, então, ficou no... Você viu que a palavra que eu te falei? Tudo que eu me propus a fazer na legalidade. Um dia, na hora que eu desligar essas câmeras, eu vou te falar o que me ofereceu. E o partido deixou você ser candidato também, não? Não foi o partido, foi um golpe dentro do judiciário. Eu não vou tratar esse assunto para não ter problemas na minha campanha hoje e eu estou indo muito bem. Quando eu desligar as câmeras, eu vou te contar que não fui eu que não consegui. Vou te colocar aqui. Agora, uma coisa mais pessoal do dia a dia, que talvez não seja o dia a dia, você sabe cozinhar? Sim, demais. Qual o seu prato? Ah, é o que eu curto fazer e tem o que eu gosto de comer. É o que você curte fazer e o que você gosta. Ah, um arrozão com piqui, gueroba, quiabo. É, Goiás mesmo. É, isso. Eu gosto de churrasco também, né? Churrasco para mim é catar a carne aqui, agora a picanha. Lula, 630 e poucos dias sem a picanha. Ah, você tem dinheiro para comprar, né, Marcelo? Olha, o Tasso está lembrando ali, aí já é o cliente, olha. Ele falou que o meu macarrão é brabo. É? É, não, eu sou bom em cozinha. Não, e o que você gosta mais? Prato ou prejilérico? De comer? Comer. Eu não sei explicar por quê, mas é arroz. Inclusive, Lula, que furada trazer arroz de fora, hein? Que furada. A justiça tinha parado ontem, eu gosto mais de comer arroz. Cobrei hoje a chefe de cozinha, que eu estou numa... Inclusive, minha janta já está aqui, na vasilhinha, estou comendo já. Fiz um projeto de... Em 60 dias eu ficar forte, eu estou conseguindo, hein? Sou o candidato mais forte. Literalmente. Clube que você torce, clube do coração. Clube que eu torço. Então, esse negócio perde o voto, não perde? Não, pode ganhar. É de fora, é de Goiás? Não, não. Aqui em São Paulo, eu vou abrir o jogo. O Boulos, ele torce para o Timão, né? O Nunes torce para o Palmeiras. Eu tenho uma... Desde 1992, quando eu vi o São Paulo ser campeão mundial, eu gostei muito do time. Mas eu, particularmente, não sou um cara de ir no estádio. E as pessoas sempre me perguntam, eu nunca levanto nenhuma bandeira. Mas, como cada um já assumiu o seu, eu vou ficar com o São Paulo. Eu tenho essa preguiçação. Tem um ponto em comum, então, vamos lá. É, é de Playboy. Temos um ponto em comum. Agora, refrão de uma música que te marcou. Ah, é uma música do Fernandinho que fala assim, uma nova história, Deus tem para mim, um novo tempo, Deus tem para mim, tudo aquilo que perdido foi, não se compara. É uma música que tocou muito. O Fernandinho é um cara que eu vejo ele cantando com a alma ali. Gosto demais de Tião Carreiro também. Está meio que equilibrado com Tião Carreiro e Pardim. um grafino no carro de luxo. A música chama Terra Roxa. Eu sou um cara, assim, caipira. Gosto demais de moda de viola. É, e Goiás é berço, menos sertanejo. É, e aqui no interior de São Paulo também. Também. Aqui é brabo. É isso. Agora, você está nas redes sociais, e nós tivemos, nas redes sociais, o sucesso de Machado de Assis, um dos maiores escritores do país, o livro Memórias Póstumas de Brascubas. Aí, uma influência que gostou, e ele foi lá para o topo de vendas da Amazon. Muito bom. Leu Machado de Assis? Provavelmente eu devo ter lido na escola. Na escola pública, acho que a gente provavelmente deve ter lido. Último filme ou série que você assistiu? Eu não assisto série, dificilmente eu vejo filme. Mas, ao invés de falar o último filme que eu assisti, é um filme que me marca, é o Transformers. Eu acho doido, assim, os Decepticons e os Autobots. Os Decepticons é aquela galera que quer destruir tudo, aí vem os Autobots para resolver o problema. Você já até colocou um, você comprou um negócio que você... Não, aí não é do Transformers, é do Homem de Ferro. Eu tenho armadão do Homem de Ferro. O Transformers é aquele que... São empresários, todos os empresários. São empresários. São empresários. Não, não, é por isso. Eu sou aeroman também. Eu fiz o aeroman no México em 9 horas e 46 minutos. Nadei 3,8 quilômetros. Depois eu corri... Nadei, não, nessa prova não teve nada. Eu pedalei 180 quilômetros e corri uma maratona. Depois fiz um Ultraman na Flórida de 452 quilômetros em 35 horas e 17 minutos. Eu sou uma máquina. Se você acreditar em mim, eu vou trabalhar para você. Só isso que eu tenho. Está até aí para falar? É isso, Pablo Marçal. Muito obrigada. Antes de terminar, eu posso ler aqui um comentário de um... Opa, pode ir. ...que está assistindo a gente, Guilherme. Fala, Guilherme. Mando aqui pelas redes, Guilherme Moreira. ele diz o seguinte, todo enrolador é um sedutor, um replay. Cuidado, entrevistadores. Você se acha um sedutor? Olha, acho que quem tinha que responder isso é a minha esposa, que eu sou um homem de uma mulher só. Talvez ela te responda melhor. Mas você vai ter que seduzir eleitores. Você tem que seduzir eleitores. Não tem que seduzir, não. Tem que falar a verdade. Não. Vocês vão ver elogiando gente. Estou caçando uma coisa para elogiar o Boulos até agora. Não achei. O único candidato. Você encara o Boulos como seu principal adversário nas eleições? não tem adversário. Na altura de São Paulo, não tem segundo turno. Quem é adversário? Se for para o segundo turno, eu vou te falar. Eu não, o povo vai falar. Marcio, é o seguinte, a gente não gostou de você, nós vamos te dar um adversário. Hoje não tem. Ah, é arrogância. Não é arrogância. Nós estamos falando da cidade mais potente do hemisfério sul. Não tem concorrente aqui. Mas você acha que eu ia entrar se eu tivesse? Se o Nunes fosse o cara para o futuro, eu não entraria. Você falou várias vezes do Lula, aqui. Inclusive, acho que ele é favorito à reeleição se as condições fossem de hoje. Dificilmente alguém ganha dele na próxima. Como é que vai ser a relação do Pablo Marçal, eventual prefeito, com o presidente Lula? Ele vai receber 208 ligações minhas. Pode anotar no caderno, 208. Vou ter relação com ele 100% democrática. Eu não preciso concordar com ele para falar que o povo de São Paulo precisa do dinheiro. A distribuição, por exemplo, fiscal do dinheiro de São Paulo é uma injustiça gigantesca. A gente fala de justiça social, mas São Paulo carrega o Brasil inteiro nas costas praticamente. Pelo tanto que dá para Brasília, essa questão do pacto federativo, principalmente na questão fiscal, faz com que a nossa desigualdade aqui seja gigantesca, porque a gente banca esse país. Nós somos o terceiro maior orçamento do país, ganhamos de vários países europeus, e o Lula, ele tem a certeza, Lula, presta atenção no que estou te falando, 208 ligações significa uma por semana te cobrando alguma coisa para o povo de São Paulo. você vai ter... A gente talvez não vai ter amizade, mas eu vou te tratar com o maior respeito. Não tem a chance, ninguém, uma pessoa vai perder alguma coisa aqui por conta de animosidade política. Marçal, você falou mal de jornalista, de jornalismo, dos canais de jornalismo. Eu sou uma empresária nem de longe bem-sucedida como você. Estou aqui na luta de fazer um jornalismo independente. Eu posso te ajudar. Estou aqui na luta de fazer um jornalismo independente, que é muito difícil. O jornalismo não tem, não viraliza, não tem treta, não tem essas coisas. Você fazer um jornalismo sério não pode ter esse tipo de coisa. Então, assim, e você falou, não, porque eu não aguento ver, não gosto de ver notícia e tal, tal, tal. O que me dá... Então, olha só, me dá uma notícia aqui para o meu canal. O que é uma notícia hoje? Me dá aqui uma notícia aqui para o canal. Uma notícia de? Uma notícia. Uma notícia. O que é uma notícia? Uma notícia. Uma notícia. O prefeito de São Paulo modelo 2025. Qual é a notícia? Dá para ir ou não? Olha, eu acho que no Conselho Editorial a gente esperar a votação, a gente esperar as eleições para poder fazer isso. Isso aqui é uma notícia? É uma notícia. As pessoas, quando lembrar de São Paulo, vão lembrar sempre do futuro. As pessoas vão ficar espantadas ao chegarem em São Paulo. Não vai ser em 2025 ainda, não vai ser em 2026, não vai ser em 2027, mas a gente vai plantar. Assim como, na natureza, tudo tem um processo, a lei da semeadora, eu vou ser a pessoa, o maior servidor público, de maior responsabilidade, não o melhor, mas o de maior responsabilidade que mais vai plantar nessa cidade. de árvore... Mas isso é profecia e promessa, não é notícia. Então, a notícia é, as pessoas... Vou te dar notícia, então, de 2030. São Paulo... Quer a manchete de 2030? Não, é para amanhã mesmo. Então está bom. Vai oficializar a candidatura? Isso é uma notícia. Vai se aliar ao Nunes? É uma outra notícia. Vou explicar qual é a conjectura hoje. Não tem chance de eu sair por nada. Zero. Estou seguindo o meu coração para estar aqui. Então, tem muitos candidatos. Vou falar a real para você. Eu falei com todos, menos o Boulos. Falei mesmo no telefone. Eu busco proximidade com todo mundo. Eu acho que uma pessoa na política que não tem diálogo, ela não serve para nada. Absolutamente nada. Um monte de gente vai me criticar. Então, você falou com o Nunes, falou com a Tabata, falou com a Marina. Falei com todos, com o Kim. Já até entrevistei o Kim. Vou abrir entrevista para todo mundo. Não vou usar da oportunidade para estar com a gente. com ninguém. Eu quero, inclusive, eu sou o único, preste atenção nisso, eu sou o único pré-candidato que segue todos eles. Nenhum me segue. Eu acho que o Kim talvez siga, eu nem sei, eu acho. Eu sigo todo mundo. Eu estou com a proposta de fazer uma política diferente, não é de brincadeirinha, eu vou ter diálogo com todo mundo. Não faz sentido. A política não vai para a frente se a gente não respeitar uns aos outros. Por que não pode seguir? Eu sigo tudo, estou vendo tudo que o Boulos está fazendo, eu vejo tudo que ela está. Inclusive, liguei e dei dica para ela. As pessoas falam, ela é de esquerda. Meu Deus, para com essa doença. Eu liguei para ela e dei uma dica preciosa para ela. Eu falei, eu estou abrindo esse canal, você me dá dica também. O que precisar está aqui. Qual foi a dica que você deu para ela? Ela vai ficar chateada. Não, fica não. Fica. Você é amiga dela? Eu? É? Não, eu acompanho a candidata. A gente vai perguntar amanhã. A gente vai perguntar amanhã. Vai perguntar. Eu não quero expor ela nesse ponto, mas eu chamei ela, a gente está fazendo, eu quero promover um debate, achar um veículo para todos nós já irmos agora, que eu já sei que o Guilherme não vai, nem o Ricardo. Queremos demais. Vocês podem ser, inclusive. Você está querendo prosperar com esse negócio aí? Já está marcada. É o negócio. Não, não foi deboche, não. Esse negócio aí é o My News, é um canal independente de jornalismo que foi considerado pelo Google como benchmark de jornalismo independente na plataforma no mundo. É isso aí, tem que prosperar. Não sei ganhar dinheiro como você, mas a gente sabe fazer jornalismo. Então, você vai pegar a aula 1, não se ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é mendigo e menino. Dependente. A gente faz dinheiro. A gente tem que criar máquinas de venda, criar capilarização, fazer omnichannel, usar tráfego pago, virar algo que você encontra. E eu aprendi a fazer isso, e às vezes eu pareço um tosco na internet justamente por causa disso. Vocês têm uma impressão errada minha porque é mais barato entregar uma mensagem sendo tosco. Bolsonaro ganhou a eleição sendo tosco. Vocês não têm a proximidade que eu tenho com o Bolsonaro. Ele é uma pessoa simples, normal, só que precisa parecer tosco. Por exemplo, vamos inaugurar uma obra. Ninguém fala. Lá ele tem que falar, ele tem que arrancar o capacete para virar notícia. É um cara tosco. Ou seja, é tudo de propósito. E esse propósito é o seguinte, você vai inaugurar uma ponte que gastou 300 milhões, ninguém noticia. Só que você tira o capacete e vira o terror. Aí todo mundo descobre que está inaugurando a ponte. Ou seja, esse é o segredo. Fechando a aula, então. Eu vou fazer isso até eu virar prefeito, porque aí eu vou parar de dar aula. Aí eu vou pôr a mão na massa, vou virar o pedreiro dessa cidade. Vocês nunca... Eu não posso fazer promessa agora, depois eu falo. Pablo Marçal, muito obrigada. É isso, nós agradecemos a sua participação.